Agora nós vamos para São Bernardo do Campo, onde a repórter Mariana Fante traz mais informações do evento de lançamento da agência Ronda. É com você, Mari. Muito bem, Gil. Estamos aqui de volta da inauguração de mais essa unidade da Ronda aqui em São Bernardo do Campo, AR Motors. E agora ao meu lado está Carlos Villas Boas, ele que é o diretor aqui da Ronda e vai agora falar um pouquinho mais para a gente sobre as instalações desse novo empreendimento, dessa nova loja. Você que conhecia a antiga loja Ronda aqui em São Bernardo, você vai ficar espantadíssimo para o lado positivo, né, Carlos? Então, primeiro, vamos começar convidando o pessoal para vir visitar antes da gente falar sobre tudo. Qual que é o endereço? Aqui é Caminho do Pilar? Caminho do Mar, um 655, na mão inglesa. Facinho de chegar. Eu convido todos vocês, a loja ficou maravilhosa. Não é só vendas, tá? Eu tenho um super pós-venda, é o maior pós-venda do ABC. Então, assim, convido todos vocês, a loja está bonita, eu tenho um carro, um carro sem novos, vale a pena. Agora, Carlos, fala para a gente, quantos modelos, quais são os principais modelos, como é que vocês estão de modelos novos aqui? Hoje, na verdade, a todos os modelos Honda, eu tenho a pronta entrega. Eu tenho o CR-V a pronta entrega, eu tenho o SI. E o carro que todo mundo hoje procura é a HR-V 2019. Ela já está pronta entrega. Vem para cá, eu tenho o carro a pronta entrega. O meu estoque está cheio de carro. Vem visitar a gente, vocês não vão se arrepender. O maior estoque de São Bernardo pode vir para cá, que você vai procurar o seu seminário, você vai achar aqui. Não precisa procurar para outro lugar. Vem para cá, que você vai achar o seu seminário. Agora, vamos repetir o endereço e o principal horário de funcionamento. Então, aqui, Caminho do Mar, 1655. O meu pós-venda, você pode vir das 8 às 18. E se você estiver procurando vendas também, das 8 às 19. E de sábado, a gente fica aqui das 10 às 19. Pode vir para cá, que você vai fazer o melhor negócio. Esperamos você. A loja é muito grande. Gostaria muito que todos vocês viessem nos visitar. Agora, Carlos, antes da gente finalizar, rapidinho, hoje você está todo orgulhoso aqui, porque realmente ficou muito bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho da infraestrutura dessa unidade. Olha, essa unidade é o seguinte. Nós temos aqui o primeiro piso de carros novos e seminovos. Embaixo da nossa concessionária é o nosso pós-vendas. Nós tínhamos uma loja bem pequena, muito pequena mesmo. Vieram para uma loja 10 vezes maior. Então, assim, vale a pena vir até aqui, trazer seu carro para fazer serviço, comprar teu carro. A estrutura é muito boa. Perfeito, Carlos. Muito obrigada. Gil, agora você continua aí a programação do J Mais ABC. E você que está nos assistindo aí de casa, continue de olho aqui na TV Mais ABC, canais 27, 527 da NET ABC. Porque depois do J Mais, a gente ainda volta mais algumas vezes mostrando tudo para você que está acontecendo na inauguração aqui da Honda AR Motors. Gil, é com você. Obrigado, então, Mari. E sucesso à Honda aí com mais essa nova empreitada e essa grande e maravilhosa loja. E sucesso à Honda.